Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a Páscoa da Ressurreição, estamos celebrando o Domingo de Páscoa, estamos vivendo a alegria da Ressurreição do Senhor. O grande anúncio deste primeiro dia da semana, Deus o ressuscitou dos mortos. Amados e amadas de Deus, Jesus não está no sepulcro, o sepulcro está vazio, mas o sepulcro está vazio não porque tiraram o corpo do Senhor, o sepulcro está vazio porque o Senhor ressuscitou, porque Deus o ressuscitou. É o que nós ouviremos na primeira leitura, neste texto tirado do capítulo décimo dos Atos dos Apóstolos, é o que nós ouviremos no Evangelho de São João, este texto tirado do capítulo vinte dos versículos de um a nove. Diz o texto do Evangelho, Amados e amadas de Deus, temos Maria Madalena que vai, mas vai bem de madrugada, vai ao túmulo de Jesus. E o que Maria Madalena vê? Ela vê que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E o que faz então Maria Madalena? Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Amados e amadas de Deus, Maria vai agora anunciar, vai agora ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, o discípulo amado. E o que diz Maria Madalena? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena pensa ainda que o Senhor foi tirado do túmulo, que o corpo de Jesus foi tirado do túmulo. É uma primeira percepção do evento, do túmulo vazio. É uma primeira percepção do fato de Jesus não estar no sepulcro. O seu corpo foi tirado do túmulo e não sabemos onde se encontra. E o que faz então os dois discípulos? Agora, diz o texto do Evangelho, saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Amados e amadas de Deus, agora temos os dois discípulos que vão correndo ao túmulo. E diz o texto do Evangelho, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Amados e amadas de Deus, Pedro e o discípulo amado, que vão correndo para ver o túmulo de Jesus. Mas o outro discípulo corre mais. A interpretação pode ser aqui, o amor corre mais. É o discípulo amado. O amor, ele dá asas à existência, por isso ele corre mais. Agora, é interessante o respeito dele para com Pedro. Aqui, é claro, o texto bíblico já deixa entrever o respeito que a igreja nascente, o respeito que a igreja primitiva tinha pelo apóstolo Pedro. Então, Pedro chega e entra no sepulcro, entra no túmulo. E o que vai dizer o texto de Simão Pedro? Viu as faixas de linhos deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas de linho, com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Amados e amadas de Deus, o túmulo não está desordenado. Ele vê, mas de Pedro não diz nada. Agora, é interessante o que o texto diz do discípulo amado. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Amados e amadas de Deus, ele viu o quê? Ele viu o túmulo vazio. Ele viu os panos que tinham estado enrolando o corpo de Jesus. Ele viu os panos, mas ele viu e acreditou. Amados e amadas de Deus, percebamos bem a primeira leitura de Maria Madalena. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Quer dizer, tiraram o corpo de Jesus. Qual é a leitura do discípulo amado? Ele viu e acreditou. É o homem que o túmulo vazio conduz à experiência da fé. É o homem que o túmulo vazio lhe fala. Lhe diz o quê? Que o Senhor está vivo, que o Senhor está ressuscitado. É o ver, amados e amadas de Deus, que conduz ao crer. É, mas não é o ver superficial, é o ver da fé. É o ver que faz perceber a realidade mais profunda que tinha acontecido com Jesus. A sua ressurreição. Por isso, o Evangelho termina. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. A Escritura falava da ressurreição de Jesus. A Escritura falava de que Jesus ressuscitaria. Mas eles não tinham ainda entrado no mistério da Escritura, no mistério da Palavra de Deus. Amados e amadas de Deus, que também esse texto do Evangelho nos ajude. Nos ajude na nossa maturidade na fé. Que esse texto do Evangelho nos ajude a encontrarmos o ressuscitado. A encontrarmos o ressuscitado que se dá a nós na Palavra, que se dá a nós na Eucaristia, que se dá a nós no Irmão, o ressuscitado que se faz sempre dom na nossa vida. Amados e amadas de Deus, uma feliz Páscoa para você e para a sua família. E que a alegria do ressuscitado, que a alegria da presença do ressuscitado preencha o nosso coração, preencha a nossa vida, nos faça viver verdadeiramente com fé e alegria. Uma feliz e santa Páscoa para você e sua família. E que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebisco de Brasília.